Formado pelos integrantes dos quatro principais times da Vila da Folha, os 11 de Konoha foram responsáveis por inúmeros feitos ao longo da história de Naruto clássico e do Shippuden, com todos eles se tornando ninjas experientes e poderosos. Porém, após duas décadas de histórias, cada um desses personagens seguiram o seu próprio caminho, e alguns deles até mesmo abandonaram a vida de ninja. Então, já deixa o seu like se você é um fã de Naruto assim como eu, se inscreva aqui no canal, e antes de tudo eu gostaria de informar que esse vídeo aqui é patrocinado pela EBAC. E galera, pra quem não conhece, a EBAC é uma escola britânica de artes criativas e tecnologia, que funciona como uma instituição de cursos online e que tem tudo a ver aqui com o canal. Pois os cursos da EBAC abrangem áreas como audiovisual, marketing digital, tecnologia, desenvolvimento de games e muito mais. Só que o melhor vem agora, porque a EBAC liberou para os telespectadores aqui do radar um desconto de 100 reais para qualquer curso disponível na plataforma deles, a partir do cupom ANIME100. Então, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade, beleza? Agora, sem mais delongas, bora pra esse vídeo! E já vamos abrir a nossa lista com um time que, na minha opinião, foi o mais injustiçado no decorrer da obra, que foi o time 9. Começando com o Rock Lee, bom, a fase que o Rock Lee ganhou mais destaque com certeza foi a fase de Naruto clássico, pois naquela época, o personagem impressionou todos os fãs do anime com seu poderoso taijutsu, e também, é claro, protagonizando algumas das lutas mais épicas da obra até hoje, sendo elas, o seu combate contra o Gaara durante os exames Chunin, e também a sua incrível luta contra o Kimimaru. Já na fase de Naruto Shippuden, a coisa começa a ficar feia pro Lee, pois o personagem quase não teve participação relevante nessa fase da obra, a não ser o seu breve confronto que ele teve contra o ninja Shiha, lá na Vila da Areia. Fora isso, o mestre do taijutsu, infelizmente, acabou sendo esquecido. E atualmente, na geração de Boruto, sendo um dos personagens que teve a pior mudança de aparência, Lee se mantém recebendo pouco destaque, onde vimos que ele trabalhou como supervisor das fases finais do exame Chunin, e também, continua com o seu estilo de treinamento árduo, seguindo a crença da juventude, assim como foi ensinado pelo seu mestre Gai, transferindo todo esse estilo de vida para o seu filho, o Metal Lee, que é um ninja que carrega grandes semelhanças com seu pai. E falando agora da Ten-Ten, seguindo a linha de raciocínio de que o time 9 é realmente injustiçado, a Ten-Ten acaba sendo mais uma prova disso, pois, mesmo tendo poderes bem interessantes, essa é uma kunoichi que foi totalmente deixada de lado desde o início do anime, onde, logo na prova Chunin, ela tem a sua história marcada por ter sido simplesmente humilhada pela Temari. O anime continua, e na fase de Naruto Shippuden, a Ten-Ten continua sem ganhar nenhum tipo de redenção, até que na fase final, ela consegue virar meme, quando afirma que vai selar ninguém mais ninguém menos que o Madara. Os anos se passaram, e atualmente, em Boruto, a Ten-Ten continua sendo uma kunoichi interessante, mas também sem destaque, que trabalha como fabricante de armas, e também é dona de uma loja muito interessante de armas, lá na Vila da Folha. E um fato interessante é que a Ten-Ten expôs na sua loja as suas três armas sagradas do Sábio dos Seis Caminhos, armas essas que ela ganhou durante a sua campanha na Quarta Grande Guerra Ninja. No entanto, mesmo tendo uma loja muito maneira, a Ten-Ten é mostrada se lamentando, devido ao fato de que o mundo ninja ultimamente anda muito tranquilo, o que, é claro, atrapalham os seus negócios, pois ela é uma vendedora de armas ninja. A Ten-Ten também foi mostrada tendo uma boa participação nas provas Chunin, utilizando um interessante jutsu de invocação com robôs, para enfrentar os jovens ninjas da academia. E para fechar o time 9, temos um dos meus ninjas favoritos, que também teve o pior fim entre os 11 de Konoha, estou falando do Neji e Ryuga. No início do anime, Neji era uma criança amargurada que mataria até a sua própria prima para provar o seu poder. Muitos anos depois, ele acabou morrendo defendendo essa mesma prima. Um dos ninjas mais habilidosos da Vila da Folha foi também uma das perdas mais dolorosas da 4ª Grande Guerra Ninja, pois Neji, principalmente na fase de Naruto clássico, sempre se mostrou como um ninja muito habilidoso e que teria um futuro brilhante pela frente. Mas, tudo isso foi por água abaixo, quando, de forma um tanto quanto questionável, Neji Ryuga acaba morrendo para um ataque do Jube, a fim de proteger o Naruto e a Hinata, deixando de fazer parte da história a partir desse momento. Mas vale citar que até hoje o Neji é lembrado com muito carinho pelos ninjas da Folha, e também é claro, nunca será esquecido pelos fãs do anime. Indo agora para a equipe 6, esse foi um time que sempre ganhou muito destaque no anime, e composto pelo trio Inoshikashou, até os dias atuais, existem alguns membros dessa equipe que têm funções importantes dentro da vila. Começando com Shikamaru, O preguiçoso gênio do Klanara sempre foi muito querido pelos fãs e teve grande participação na obra, na fase de Naruto clássico e também na fase de Naruto Shippuden. No clássico, o seu desenvolvimento como um ninja inteligente e estrategista foi muito interessante, com ele sendo até mesmo o primeiro entre os 11 de Konoha a conseguir se tornar um Chunin, e também liderando com maestria a equipe que protagonizou o arco de resgate ao Sasuke no final da fase clássica. Durante o Shippuden, Shikamaru continuou sendo um ninja de muita importância, tendo uma grande participação no arco da Akatsuki, quando ele protagonizou uma luta épica contra o Hidan, conseguindo vingar a morte de seu mestre e derrotar um poderoso adversário, e durante a migração de Naruto para Boruto, Shikamaru continuou tendo importância em vários momentos, como por exemplo, liderar a União Shinobi, sendo essa uma equipe formada pelos sucessores dos Kages, que antes mesmo se tornarem líderes, já trabalhavam juntos para manter a paz no mundo ninja pós-guerra. Agora, atualmente em Boruto, Shikamaru se casou com a Temari, e juntos eles tiveram um filho chamado Shikadai, que inclusive carrega uma grande semelhança com o seu pai, principalmente na parte da preguiça. E mais tarde, quando Naruto é escolhido para se tornar o sétimo Hokage, Shikamaru passa a trabalhar como conselheiro e braço direito do Hokage, fazendo um trabalho tão qualificado, que hoje em dia ele é até mesmo cotado como uma boa opção para o posto de oitavo Hokage. E mesmo que essa chance seja distante e pequena, isso é uma prova de quão avançado o Shikamaru é. Falando agora da Ino Yamanaka, bom, a Ino é uma das poucas personagens que acabaram ganhando mais destaque atualmente na geração de Boruto, do que na sua geração lá na época de Naruto. Para começar, no clássico, ela não teve quase nenhum destaque, protagonizando uma das piores lutas do Ijami Chunin, que foi o seu combate contra Sakura. E posteriormente, ela foi a única do trio Inoshikashô, que não foi enviada para o resgate ao Sasuke. Em Naruto Shippuden, Ino continuou tendo pouco destaque, até a fase da Quarta Grande Guerra, pois foi ali que vimos a real força do trio Inoshikashô, e a Ino teve uma grande participação nesse conflito, utilizando os seus incríveis poderes telepáticos, para manter uma ótima linha de comunicação entre todos os ninjas da Aliança Shinobi. Já atualmente, em Boruto, Ino continua tendo uma boa participação, pois ela se casou com o Sai, e teve um filho chamado Inojin. Inclusive, entre todos os onze de Konoha, a Ino é a Kunoichi que mais acumulou cargos na vila, fazendo parte do trio Inoshikashô, sendo dona da floricultura da sua família, a Flores e a Manaka, e também liderando a divisão de detecção de Konoha, garantindo que nenhum invasor entre na Vila da Folha. E para fechar o time seis, temos o Choji. Choji Akimishi até que recebeu um razoável destaque na fase do clássico, tendo perdido de forma vergonhosa nos exames Chunin, ao enfrentar o ninja Dossu, mas, posteriormente, ele teve a sua redenção, estando presente na equipe do resgate ao Sasuke, e tendo uma luta digna, e uma luta até que bem interessante, contra o ninja da Vila do Som, Jirobo, onde Choji sai heroicamente como um vitorioso. No Shippuden, Choji continua tendo algumas participações aqui e outra ali, e atualmente, Choji não mudou muito de suas fases passadas, pois ele continua cumilão e preguiçoso. Não tendo nenhuma função específica na vila, a não ser ser o líder do seu clã, o Zakimichi, Choji constituiu uma família, juntamente com a kunoichi da Vila da Nuvem, Karui, e dessa união, eles tiveram uma filha, a Chocho, que, assim como seu pai, também é uma entusiasta de refeições. Indo agora para o time 8, essa é uma equipe que sempre teve muito potencial, mas sempre foi esquecida. Começando com a princesa do clã Ryuga, Hinata, na minha opinião, é uma das kunoites que teve o maior potencial desperdiçado entre todos os personagens do anime, pois, na teoria, era para Hinata ser a kunoite mais poderosa que já existiu no mundo ninja, mas, para muita gente, inclusive para mim, a Hinata não entra nem no top 3 kunoites mais poderosas do mundo ninja. Conforme vimos desde a fase do clássico, além de sua personalidade tímida e retraída, Hinata nunca teve muito interesse em lutar ou praticar as suas habilidades, logo, mesmo tendo uma linhagem muito poderosa, Hinata acabou não desenvolvendo os seus poderes até onde eles poderiam realmente chegar. Durante o Shippuden, na quarta grande guerra, ela até que chegou a mostrar o potencial de sua força, com a técnica dos punhos de leões gêmeos, mas, também parou por aí. E agora, em Boruto, como muitos fãs já esperavam, a Hinata realizou o seu sonho de se casar com o Naruto, e juntos, eles constituíram uma família, composta pela pequena Himawari, e também o protagonista do novo anime, o Boruto. E como muitos já esperavam, a Hinata abandonou de vez a vida de ninja, se tornando uma dona de casa, e dedicando toda a sua vida, para cuidar de seus filhos, e de seu marido, o sétimo Hokage. Falando agora do Shino Aburami, esse é mais um personagem que, assim como a Inu, acabaram ganhando mais destaque agora em Boruto, do que ganharam antes lá em Naruto. Sendo um ninja totalmente esquecível, inclusive até entre os seus próprios companheiros ninja, pois até mesmo o Shikamaru, já admitiu que esqueceu do Shino, durante a missão do resgate ao Sasuke. No decorrer da obra, Shino teve apenas algumas aparições pontuais, fora isso, nada demais. Já agora em Boruto, ele acaba aparecendo bastante, pois o Shino, trabalha como professor da academia ninja, fazendo a mesma função que o Iruka fazia, lá no passado. E devido ao fato de ter sido mostrado no anime, toda a fase do Boruto na academia, e agora também está sendo mostrada, a fase da Himawari na academia, automaticamente, Shino acaba sendo um personagem que ganha bastante aparições nas telinhas. E fechando o time 8 com o Kiba, bom, junto com o seu companheiro Akamaru, Kiba até que teve boas aparições no Naruto clássico, enfrentando o Naruto na prova Chunin e não ganhando por pouco, e também tendo sua redenção ao estar presente no resgate ao Sasuke, e enfrentar o ninja Ukon. Na fase de Naruto Shippuden, esquece o Kiba, pois o personagem não teve nenhuma participação muito relevante dentro da obra. E agora, na geração de Boruto, o Kiba, muito provavelmente, é o personagem que mais enfraqueceu, entre todos os 11 de Konoha, pois, devido ao fato dele lutar ao lado do seu companheiro, o Akamaru, a longevidade de um cão é bem menor do que a longevidade de um ser humano. Logo, atualmente, o Akamaru já está bem velhinho, e muito provavelmente, não tem mais condições de lutar em alto nível. Mas, para a felicidade dos fãs do Kiba, o ninja vive feliz, pois ele se casou com a Tamaki, sendo ela a neta da vovó dos gatos. E juntos, eles dois têm vários gatos e vários cachorros, onde, inclusive, o próprio Akamaru, tem até mesmo um filhotinho, que se chama Akemaru. O certo mesmo, era para os ninjas principais da Vila da Folha, se chamarem os 12 de Konoha, mas, como o Sasuke, desertou da vila ainda bem cedo, acabou tendo que ficar os 11 de Konoha. Mas é claro que no final desse vídeo, falaremos qual que foi o destino do Sasuke, como uma menção honrosa. Então, vamos começar falando do time 7, com a Sakura Haruno. Mesmo estando no time dos protagonistas, Sakura não teve uma boa participação na fase de Naruto clássico, pois ela protagonizou uma péssima luta contra a Inu, e também só pensava em correr atrás do Sasuke. Porém, em Naruto Shippuden, o desenvolvimento da Sakura ganhou um grande salto, pois ela continuou correndo atrás do Sasuke. Mas, em contrapartida, ela também desenvolveu bastante as suas habilidades, e também foi a primeira Kunoite a ser capaz de derrotar um membro da Akatsuki, mesmo que para isso, ela tenha contado com uma ajuda externa. Sem tirar, que durante a fase da 4ª Grande Guerra Ninja, a Sakura teve uma participação fundamental, principalmente no fim do conflito, sendo muito importante, tanto na parte médica, quanto no campo de batalhas em combate. E hoje, em Boruto, Sakura continua sendo uma das Kunoites mais importantes para a vila, sendo a maior ninja médica da atualidade, e também liderando todo o corpo médico da Vila da Folha. Sem tirar, que vez ou outra, Sakura faz algumas demonstrações de seu incrível poder, como vimos em sua luta contra o vilão Shin Uchiha, e também nos treinamentos que ela faz com a sua filha Sarada. Inclusive, Sakura se casou com o Sasuke, e dessa união, nasceu uma poderosa Kunoite, a Sarada Uchiha, que com certeza, terá uma participação fundamental na história de Boruto, assim como a sua mãe, teve na história de Naruto. Vamos lá. Ah! Janna! 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 E pra fechar os 11 de Konoha, não pode faltar, é claro, o Naruto Uzumaki. Como vimos, o sonho de Naruto, desde a época do clássico, era em se tornar o Hokage, e foram centenas de episódios, mostrando toda a sua história e o seu amadurecimento, até que esse sonho, finalmente se tornasse realidade. Hoje, Naruto é o sétimo Hokage da Vila da Folha, e além de proteger o seu povo com a sua vida, variavelmente no anime, Naruto também é dedicado 100% ao seu trabalho como Hokage, sempre virando várias noites de trabalho, em prol do desenvolvimento da vila. Inclusive, ele até deixa um pouco de dar atenção para a sua família, pois foca muito no trabalho, e isso não é muito bom. Mas, especificamente como um Hokage, o Naruto é considerado por muitos dos fãs do anime, como o melhor Kage que a Vila da Folha já teve, pois com certeza, o personagem é muito dedicado. Vamos trazer nosso grande homenageado, o homem que todos conhecem, Naruto Uzumaki. Obrigado! E como menção honrosa, temos o filho pródigo da Vila da Folha, o Sasuke. Já no fim do Shippuden, tendo cometido vários crimes ao longo de sua jornada, Sasuke era um ninja procurado, e há quem diga que ele era um dos ninjas mais procurados da época. Mas, devido a sua grande importância durante a guerra, Uchiha acabou sendo absolvido de todos os seus crimes, pelo sexto Hokage, Kakashi Hataki. Assim, Sasuke passou a viver pelo mundo afora, em busca de conhecimento. E além de aparecer em Konoha vez ou outra, para visitar a sua esposa e a sua filha, ele sempre esteve presente, nas últimas grandes lutas do anime. Assim, mostrando que Sasuke, reatou as suas conexões com a Vila da Folha. E eu gostaria de saber, quem você acha que teve o melhor destino, e quem você acha que teve o pior destino? Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, porque futuramente, eu pretendo fazer outro vídeo falando, como estão os jonins de Naruto, hoje em Boruto. Então, quanto mais like tiver nesse vídeo, mais rápido eu faço o vídeo dos jonins, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no radar, para não perder nenhuma novidade do universo de Naruto. Por aqui, eu vou indo nessa, até a próxima, e fui!